Aqui no piso Teodoro, Casa Imóvel, Shopping da Decoração, você encontra móveis rãs 38 anos fabricando pra você. Fabricante também, aí você escolhe também o tom da madeira, vem aqui e negocie, porque imagine, olha Nicole, esse negócio aqui deles darem 5 anos de garantia na estrutura da cama, é muito bacana, não é mesmo? Não é, é muito interessante, são fabricantes, né Mônica? E aí você pode compor o mogno com a rádica mais clara, mais escura, vem e escolha, porque a cama de casal Roma 1,40 é medida por quanto, Nicole? 10 parcelas de R$ 78,00. 5 anos na estrutura da cama e o telefone da móveis rãs 3812-2086 e tem mais.